Música Caro cursista, bem-vindo à disciplina ambientação no EAD do curso de aperfeiçoamento em educação ambiental. Meu nome é Antônio Luiz Santana, sou formado em engenharia mecânica com ênfase em produção com pós-graduação em análise de sistemas na UVV e redes pela UFSS. Atualmente sou mestre pela Universidade Federal do Espírito Santo no programa de mestrado em educação. Sou professor de informática desde 1991 e a partir de 2007 fui responsável pela área de TI do Campus Vitória do IFES. Sou professor de curso superior na modalidade EAD desde 2007 e atualmente trabalho no curso de letras e informática. Como vocês podem perceber, tem interesse especial pelo ensino de disciplinas relacionadas à área de informática e na modalidade de ensino à distância. Por isso, imagino que nossa experiência nessa disciplina será bastante recompensadora. A nossa disciplina introduz o curso de aperfeiçoamento em educação ambiental. Ela será o seu primeiro contato com a metodologia de ensino adotada em todo o curso. O principal objetivo é auxiliar você nesse primeiro momento, ou seja, vamos apresentar os recursos virtuais de ensino e aprendizagem que o IFES adota em seus cursos à distância e introduzir conceitos importantes para balizar o seu contato com a modalidade EAD. Para cursar essa disciplina, você contará com o apoio dos tutores. Ao longo da disciplina, você conhecerá melhor os papéis e as funções desses profissionais dentro da EAD, assim como das diversas outras funções da equipe do Centro de Educação à Distância, CEAD e IFES. Você já foi apresentado a uma pequena parte do que estudaremos nessa disciplina, no seu material do estudante. Aprofundaremos vários conceitos ali esboçados sobre EAD e ainda você conhecerá os recursos para interagir no ambiente virtual de aprendizagem. Desejo a você um bom estudo e muito sucesso. Nessa disciplina, os conteúdos estão divididos e disponibilizados nos seguintes tópicos. Conhecimento em AVA e metodologia de estudo à distância. Conhecimentos em EAD. Mas, preciso reforçar que nessa disciplina em especial, é extremamente importante que vocês realizem as atividades do material impresso e as que postarmos no ambiente virtual. E não deixem de ler o material da disciplina e realizar as atividades dentro do prazo estipulado, porque existem vários novos conceitos que podem causar confusão se você deixar acumular muito conteúdo. Por fim, lembre-se sempre de que todo o conteúdo da disciplina que vocês aprenderão vai ser de grande importância para a realização das atividades das outras disciplinas do curso. Por isso, sempre que surgirem quaisquer dúvidas ao longo do período, procurem seus tutores para esclarecimentos adicionais. No mais, espero que todos tenhamos sucesso. Um grande abraço! Um grande abraço!